Música Olá, bem-vindos aos dias da bricolagem no La Romerlan. Eu sou o Bernardo Vasconcelos e vou-vos ajudar a pendurar com soluções adesivas em diferentes tipos de superfícies. Uma das principais necessidades que nós temos hoje em dia é conseguir, dentro de nossa casa, pendurar na superfície certa, com o peso certo. E então, a primeira pergunta que se põe é aonde é que eu vou fixar o objeto que quero pendurar? Se é numa parede transparente, se é numa parede texturada ou pintada, se é numa parede lisa ou azulejo, ou se é numa parede exterior? A maioria das superfícies são estas quatro. E por isso a TESA desenvolveu uma gama de produtos especialista em cada uma das superfícies. E assim garantimos maior fixação do objeto que vamos pendurar. Para a parede transparente, vamos usar uma fita transparente. Todas as fitas TESA têm uma zona onde nós podemos pegar sem adesivo. Isto facilita no momento de fixação. Na superfície transparente, colamos o adesivo, pressionamos, 5 segundos, está pronto. Pronto, tiramos o liner de cima e temos o nosso produto transparente. De seguida, podemos colocar qualquer objeto para pendurar transparente também. Pressionamos 5 segundos e está pronto. A partir de agora, podemos pendurar o que quisermos. E no final, uma grande surpresa para vocês. Conseguimos remover tudo o que pendurarmos sem deixar resíduos. Vamos agora para a parede pintada. A parede pintada tem um desafio. Muitas vezes a nossa parede pintada de casa, consoante a tinta, pode ser mais texturada, menos texturada. E para isso, a TESA desenvolveu uma tira específica para a parede pintada, que tem esta zona azul. Esta tira é mais esponjosa e viscoelástica e permite uma maior adaptação à parede onde eu vou colocar. Agora, pressionamos 5 segundos uma vez mais, tiramos o liner e temos a nossa tira. A partir de agora, podemos escolher diferentes pregos adesivos. Ou escolhemos um prego adesivo simples, que tem a cabeça do prego. Ou podemos escolher um prego ajustável. O que é que significa isto? Significa que conseguimos ajustar 15 milímetros à altura do nosso, onde vamos colocar. Isto serve para quê? Quando nós temos vários quadros, há sempre um momento onde alguém da família chega e diz isto não está bem alinhado. Se nós tivermos este prego adesivo, conseguimos ajustar 15 milímetros e alinhar os vários quadros. Vamos aplicar este. 5 segundos. Está pronto. Fixamos aqui e ele daqui já não mexe. Se quisermos, depois de colocado na parede, podemos na mesma subir ou descer. Fixamos outra vez e está pronto. Este produto, dizemos que aguenta 1 kg. Vamos colocar este espelho para conseguir, para toda a gente conseguir ver bem e testar a realidade do produto. Está fixo? Já experimentámos superfície transparente e superfície parede pintada. Vamos agora a outro desafio, superfície lisa ou azulejo. Na superfície lisa, um dos grandes desafios que temos é limpar bem o azulejo. E aqui, como o azulejo muitas vezes tem silicones, temos de limpar com álcool, para garantir que todos os resíduos saem do azulejo. Aplicamos a nossa tira. 5 segundos. Tiramos o liner e temos o nosso superfície preparado para fixar. Neste momento, vamos colocar um produto para fixar telas. Qual é a diferença? Antes, tínhamos um prego adesivo. Ou seja, tem uma cabeça do prego. Neste momento, temos um bico, que serve exatamente para fixar a tela. E podemos usar ou com uma tira adesiva, ou com duas tiras adesivas. Isto permite que consigamos colocar ou pendurar objetos com 3 kg ou com 4 kg. 5 segundos. 5 segundos. Isto está pronto. Tem na mesma este produto, tem na mesma esta peça que permite subir ou descer conforme eu queira fixar mais alto ou mais baixo. fixamos e vamos colocar uma moldura que, como tem esta zona madeira, se nós colocámos um prego normal, iria escorregar. E então conseguimos, com este sistema, com um bico de alumínio, conseguimos fixar. E está preso. Ok? Paredes transparentes, paredes pintadas, paredes lisas ou azuleios. Isto é um sistema único que só a TESA conseguiu desenvolver. E agora vamos à parede exterior. A parede exterior é muito irregular. E aí já não conseguimos ir com tiras adesivas. E por isso criámos um sistema especialista para este efeito. Temos um botão com um aglomerado de cobre. Aqui temos dois ingredientes muito importantes. Primeiro o adesivo, usado em sistemas de aviação e automóvel, na parte industrial da TESA. E depois temos este botão em aglomerado de cobre. Estes dois ingredientes juntos é que garante a sustentabilidade do produto. Neste botão tem uma pequena altura com uma biadesiva. Tiramos a biadesiva e isto permite definir a zona onde vai ser colocado o adesivo. Vamos colocar aqui. Pressionamos. E já está. Não precisamos de ficar a segurar. Grande vantagem. Quando nós temos um objeto com vários pontos para fixar na parede, muitas vezes é difícil de marcar. Com este sistema, nós colocamos os vários botões que tenha no objeto, tiramos o liner, encostamos na parede e eles ficam exatamente no sítio onde nós queremos. E agora vamos colocar o adesivo. É muito importante que o adesivo que esteja aqui seja exatamente a quantidade que nós precisamos. E para isso, a TESA desenvolveu este sistema que fica limitado à volta. É muito fácil. Tiramos esta patilha. E depois funciona como uma seringa normal. Vou-vos explicar aqui que fica mais fácil para todos verem. Vamos aplicar no orifício maior. Pressionamos até que consiga aparecer aqui neste mais pequenino. Neste exemplo conseguimos ver exatamente o efeito que isto vai dar. Ou seja, aplicamos no orifício maior até sair pelo mais pequeno. Isto significa o quê? Que está totalmente cheio. Isto é muito importante porque muitas vezes tendemos a poupar no adesivo para poder usar noutras aplicações. Mas se pouparmos, não fica exatamente com a quantidade necessária para fixar. Então, é este exemplo aqui. Se aplicarmos pouco, fica aquém. E depois pode um dia mais tarde cair. Se aplicarmos a quantidade total com o aglomerado de cobre, permite uma secagem mais rápida. E então, não sai à volta e temos a quantidade necessária colocada. Depois, basta aplicarmos um prato de alumínio e podemos fixar o que quisermos. Temos, neste momento, os quatro superfícies trabalhadas. Superfície transparente, parede pintada, parede lisa e parede exterior. A TESA, depois de desenvolver estas quatro superfícies ou produtos especialistas para quatro superfícies, começou também a desenvolver por peso. Ou seja, se nós temos um produto para pendurar mais pequeno, temos um prego mais pequeno. Se temos um produto maior, temos um prego maior. Depois, existem objetos que necessitam de um formato diferente. O orifício onde se fixa é diferente. Então, a TESA desenvolveu também, além do prego para molduras, também um para aparelhos, como, por exemplo, as caixas do ar-condicionado ou os comandos. Cada, muito importante agora, cada embalagem traz três fitas adesivas. Para quê? Porque no final, e esta, sim, é a grande surpresa que vos queria dar, é conseguirmos retirar tudo sem estragar a superfície. Então, vamos retirar primeiro este prefície, vamos tirar o espelho e vamos começar por retirar o produto. Eu, hoje em dia, já não quero, nesta superfície, ter este prego. Quero colocar noutro sítio da casa. Quero mudar. Já não é quarto, agora é escritório. Quero conseguir fazer alterações dentro de casa. com soluções adesivas, é possível. Seguramos na parte que não tem adesivo e puxamos para baixo. O que é que isto vai fazer? Vamos conseguir tirar a fita adesiva, que é lixo, mas o prego é meu e posso reutilizá-lo. Basta, depois, adquirir recargas das fitas bem adesivas. Vamos agora, parede superfície transparente. Está feita, parede pintada. Esta é uma parede mais texturada, pode ter tinta de areia, não interessa. O nosso produto é capaz de fixar em qualquer uma. Então, puxamos para baixo. Como é mais esponjoso, pode ser necessário as duas mãos e conseguimos retirar. Guardamos o prego e o adesivo é lixo. Depois podemos recomprar as recargas. Ou seja, no fim, o que acontece é que podemos ter vários pregos adesivos numa caixa e reutilizá-los mais tarde. Parede lisa, a mesma técnica. Seguramos na biadesiva, na parte onde não tem adesivo e puxamos para baixo. Vou segurar no prego para não sair disparado. E sai. A superfície não ficou danificada e eu posso reutilizar o prego. Agora, antes de passarmos para a outra superfície, vou mostrar o efeito para perceberem como é que sai. Ou seja, temos aqui o prego colocado e agora aqui vamos conseguir perceber exatamente a técnica que temos de aplicar. ou seja, tiramos todos os pontos de adesividade e conseguimos retirar o nosso prego e a biadesiva fica inutilizada. Por fim, parede exterior. Tiramos o parede. A vantagem destes dois ingredientes, do aglomerado de cobre e do adesivo, é fixar na vertical. Ou seja, para nós conseguimos aguentar a gravidade. No entanto, se nós rodarmos o produto, ele vai conseguir despegar. depois, se tiver aqui resíduos de cola, conseguimos rapidamente removê-los com uma espátula. E deixamos a superfície também totalmente direita, sem estar danificada. Estamos a falar de fixações ou de como pendurar objetos em quatro superfícies dentro da minha casa. Mas há uma zona da casa que é muito útil que consigamos pendurar objetos sem furar, que é dentro da casa do banho. E para isso, quero-vos ensinar outro tipo de soluções capazes de fixar na parede sem danificar. São os acessórios de casa do banho com solução adesiva. Dentro de cada embalagem, ou seja, e temos nesta gama de produtos em material zamak, tudo o que precisamos está dentro da caixa. Temos o adesivo, temos o nosso gancho, temos também as instruções, muito importante ler sempre antes das instruções antes de aplicar o produto. temos uma chave sextavada e temos a nossa muleta para aplicar o adesivo. Temos também o botão com aglomerado de cobre e é com isto que precisamos para aplicar o nosso acessório de casa do banho. E como é que vai fazer? Muito simples. Exatamente com a mesma tecnologia que utilizámos na parede exterior. Temos uma via adesiva que ao retirar conseguimos exatamente de identificar a zona onde vamos ter o nosso adesivo. Colamos e agora para que possam ver pela primeira vez o adesivo a ser aplicado no nosso botão ao pressionar esta pequena seringa vamos conseguir ir enchendo o nosso botão. E está. Saiu por aqui. Está com a quantidade exata a quantidade exata de produto para conseguir fixar. E com uma vantagem não saiu nada por fora. Ok? E eu não tenho de ficar a segurar durante alguns minutos para que isto fique preso. Depois disto deixamos secar 12 horas e podemos aplicar o nosso gancho trancamos relembro que todos estes materiais para conseguir fixar estão dentro da caixa apertamos e está preparado. E termina assim. Conseguimos ter acessórios de casa de banho de vários tipos desde piaçadas, roupa, papel higiênico, ganchos, toalheiros todos os materiais da casa de banho que nós não queremos que ocupem espaço conseguimos tê-los pendurados na parede com solução adesiva. E mais tarde muito fácil retiramos o objeto rodamos e o botão consegue sair e o adesivo também. Soluções para pendurar objetos na casa de banho com soluções adesivas. O que é que vimos até agora? Vimos como pendurar com pregos adesivos com diferentes formatos com diferentes tecnologias com ascensor sem ascensor para molduras para quadros normal para parede exterior e por fim onde está o para acessórios de casa de banho. Muito obrigado. Qualquer dúvida que tenham todos os produtos da TESA têm um código e no nosso site consegue ver vídeos sobre os produtos como aplicar sugestões toda a ajuda possível em www.tesa.pt Em qualquer loja Lerro Merlan tem ao vosso serviço equipas especialistas onde conseguem ajudar-vos a navegar dentro do linear e conseguir identificar quais é que são os produtos para a parede pintada para a parede lisa para a superfície transparente para a superfície exterior qualquer produto está no linear do Lerro Merlan Muito obrigado a todos e o resto um bom dia e o resto e o resto e o resto e o resto e o resto